Oi, eu sou a Denise da Cholê e a gente trabalhou para essa coleção de verão 19 inspirada no Brasil e a gente trabalhou para outros brasileiros como o cacau podem ver na estampa e a gente fez um trabalho de bordado artesanal com as bordadeiras lá do Nordeste que é simulando o cacau. De que lugar do Nordeste? Nós somos de Fortaleza. De Fortaleza, isso. E a gente trabalhou também com texturas, que é uma coloração de cordas dentro de um composê formado com um cacau que são peças afins. Nós trabalhamos também com bambu, que é um produto brasileiro também. Trabalho bem artesanal, feito também pelas bordadeiras, um trabalho de tramas, de macramês. Lindo esse buchê, hein? Esse buchê, essa calça, aliás, a roupa que peça toda. Ficou linda com bambu. Trabalho com escopos, uma estampa de coqueiro, bem tropical. Os coqueiros também, fazendo cocô com as tramas. Como se fosse palha. Como se fosse palha. Café, da coloração incrível. A frutteira do café. E os composês de tramas também, dentro da coloração de cartão. É mais ou menos isso o tema da nossa coleção. Espero que vocês gostem. Te vejo aqui, agradece. Está um sucesso, o desfile ontem foi bem legal também. Obrigada. Gostei muito. Parabéns. Obrigada. Obrigada.